Graça e paz, eu sou o pastor Roberto Giovanelli e é com grande alegria que eu apresento a Romênia, um dos 25 países do leste europeu no qual entramos o ano passado. É um país de grandes belezas naturais e de belos castelos. Possui mais de 20 milhões de habitantes e sua capital, Bucarest, tem cerca de 2 milhões. Sua língua é de origem latina, assim como o espanhol, o italiano, o português e o francês. Depois da cortina de ferro assolar o povo por anos, o país se libertou do regime comunista há apenas 3 décadas. Contudo, ainda é considerado um dos países mais pobres da Europa, cuja precariedade social já levou quase 10 milhões de romenos para fora do país em busca de condições melhores de vida. A religião dominante do país é composta de 85% de ortodoxos, além de uma minoria católica. Os evangélicos não chegam a 2% da população e é neste contexto que a nossa irmã Eliana chegou na Romênia há um ano atrás. Ela tem assimilado a língua com sucesso e se aculturado para receber brevemente os demais integrantes da nossa equipe. Para facilitar a expansão do Evangelho da Graça nesse país, onde o inverno é prolongado e de muita neve, nos deparamos com a necessidade de um bom veículo. Assim, convidamos você a participar desta obra pioneira, semeando na aquisição desse carro que nos ajudará grandemente a percorrer esta terra que o Senhor nos concedeu. Acompanhe aqui na tela os dados para depósito bancário. Que Deus abençoe a sua vida. Truminizeu, Savá, Binecoventesi, Larevedere!